A fome é a realidade de 805 milhões de pessoas no mundo, em que pela privação de alimentos estão em estado de subnutrição. Os especialistas que tratam do assunto denominam a situação de fome como insegurança alimentar. As pessoas passando fome são mais numerosas na Ásia e na África. O estado de insegurança alimentar e nutricional percorre pelo mundo inteiro. A África registrou um aumento mais significativo. É um momento crítico para o mundo, que precisa de ações urgentes para reverter essa situação até o ano de 2030. A Ásia continua sendo o olhar do maior número de desnutridos, com 380 milhões. A África vem em segundo lugar, com 250 milhões, seguida pela América Latina e o Caribe, com 48 milhões. A prevalência global de subnutrição, ou porcentagem geral de pessoas com fome, mudou um pouco, em 8,9%. Mas o número absoluto tem aumentado desde 2014. Isso significa que, nos últimos 5 anos, a fome cresceu em sintonia com a população global. Bom, fala galera, beleza? Sou o Jonathan Gonçalves e mais um vídeo aí para o canal Superação. Estamos falando hoje de um tema muito delicado. Sim, a fome, pessoal. Estarei contando para você aí a história de Amossés Benjamim, um amigo meu, lá de Moçambique, da África, que acabamos se conhecendo pelo Facebook aí e estamos pegando uma certa amizade aí. Mas antes de contar a história de Amossés, quero deixar aquele recadinho para vocês. Para vocês não esquecerem de se inscrever no canal aí, gente. Já vai logo lá se inscrevendo lá, beleza? Isso ajuda muito o canal. Ativa o sininho das notificações também, para vocês receberem os vídeos diários que eu faço aí. E o principal, deixa aquele joinha, o like. O like é para o YouTube entender que o meu trabalho está sendo bem legal e que as pessoas estão gostando, beleza? Então, conto com vocês aí. Na descrição também desse vídeo, eu vou deixar o vídeo que eu já fiz sobre o Amossés Benjamim. Tem um vídeo já sobre ele lá, beleza? Então, eu vou deixar lá na descrição e vamos para a história de Amossés aí. Roda a vinheta! A Amossés é um rapaz africano que mora em Moçambique. Ele é cristão, ele frequenta a igreja Assembleia de Deus e ele mora com a sua família, composta pela sua esposa, a sua filhinha Rosene, de dois anos, coisa mais lindinha, e a sua mãe. Bom, ontem à tarde, eu estive conversando com ele pelo zap, né? E ele me mandou essas mensagens aqui. Como de costume, ele me pergunta, como vai seu dia? E eu respondi, né, que tudo bem, graças a Deus, e perguntei a ele, e o teu, como que estão as coisas aí? Aí ele me respondeu, meio frio, mais ou menos, e eu já percebi algo que não estava certo. E perguntei para ele, aconteceu algo? E aí ele me mandou essa mensagem. Estou sem alimento, e com carinha, né, essas carinhas tristes, chorando. Logo eu já pensei, meu Deus, para ele falar isso, porque ele já tinha falado para mim, que lá, muitos deles comem uma vez por dia. Então isso ficou dentro do meu coração e da minha mente, né? Aí eu peguei e falei para ele, Amossés, eu tenho só 50 reais. Eu queria muito te ajudar, mas porém eu só consigo mandar esse dinheiro para você no final do mês. Aí eu perguntei, de 100 a 150 reais, dá para você fazer alguma coisa aí? Dá para comprar bastante coisa? Ele me mandou que sim, que dá para comprar bastante coisa. Aí logo eu tive a ideia, eu falei, já sei, eu vou estar passando o fato para os meus amigos conhecidos, né, todos aqueles que me ajudaram aí, junto com meus 50 reais, eu fui pedir doações. E, graças a Deus, muitos deles aí ajudaram, e a gente conseguiu o dinheiro para mandar para o Amossés. E por isso que eu quero agradecer muito aí, ao Beto Sacolão, Camari, obrigado mesmo de coração. Agradecer também, o Dão Verdureiro, Dão Verdureiro também. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Dão. Agradecer a Tita, da Natural Fit, uma guerreira aí, que sempre ajuda o canal Superação. Deus abençoe, viu? LL Celulares, Luciano e a esposa Lidiane. Obrigado, viu, gente? Valeu pela força aí. O mercado também do Chapolin, junto com a sua esposa também, colaborou. Então, a gente conseguiu aí, recadar o dinheirinho para mandar para o Amossés. O Mercadinho também agradeceu, o Mercadinho aqui da minha vizinha, que é a minha vizinha, a gente conversa e eu compro direto lá com ela. Obrigado aí, viu? Então, deu tudo certo, e estamos mandando essa doação aí para o Amossés, conseguir comprar os alimentos aí para a família dele. Então, desde já o canal Superação agradece todos vocês que colaboraram aí, beleza? Obrigado mesmo de coração, tenho certeza que o Amossés vai ficar bem feliz aí. Então, sem demora, vamos direto para a lotérica, para depositar o dinheiro para o Amossés aí. Vamos para a lotérica então. Bom, galera, acabei de chegar aqui na lotérica, né? Estamos aqui já com a contribuição para o Amossés Benjamin, que é aquele amigo meu de Moçambique, que todos estão ajudando você aí, viu, Amossés? Conseguimos aí, ó, uma quantia de 130 reais aí para te mandar, ok? E todos aí estão te desejando boa sorte aí na sua caminhada, beleza? Conta com nós aí, todos aí ficaram sabendo da sua história e ajudaram você aí um pouquinho, beleza? Vou fazer esse depósito agora para você aí, que Deus te abençoe aí e dê um abraço a Rosene para mim, beleza? É com você, Amossés. Paz do Senhor, meu amigo Jonathan Gonçalves, e para aquela toda pessoa que contribuiu para a compra do alimento, para a minha família. Com vossa ajuda, consegui comprar 10 quilos de arroz, 5 litros de olho e 2 quilos do homem. Deus venha abençoar a sua vida ricamente no nome de Jesus Cristo. Rapaz do Senhor, meu amigo Jonathan Gonçalves, aqui está chovendo, viu? Aí, aqui fora, tem muita umidade. É por isso que eu fiz o vídeo dentro da casa. Deus abençoe a sua vida e com aqueles todos que contribuíram para a compra do alimento sobre a minha família, que devem abençoar a vida de cada um no nome de Jesus Cristo. Estou muito grato. Estarei orando sobre as vossas vidas, que Deus vai fazer muita coisa nas vossas vidas. No nome de Jesus Cristo.